Olá, tudo bom com você? Aqui é o Reginaldo do blog do Gesseiro e hoje estou aqui para um vídeo sobre por que o forro de gesso estala. Eu escrevi um artigo lá no blog sobre esse tema e esse artigo realmente bombou lá no blog, então eu resolvi transformar esse artigo em um vídeo. Eu vou responder aqui as principais dúvidas, por que o forro de gesso estala e faz barulho também à noite, ele acaba fazendo um barulho que até o pessoal se assusta mesmo. Eu tenho recebido vários e-mails e comentários ultimamente sobre estalos no forro de gesso e a pergunta é sempre a mesma, por que o forro de gesso estala tanto? Hoje nós vamos tirar essa dúvida. Eu sempre recebi vários telefonemas de clientes fazendo exatamente a mesma pergunta. Uns até ligavam um tanto quanto apavorados dizendo que estava difícil até para dormir com tanto barulho que o forro de gesso estava fazendo, principalmente durante a noite. Muitos queriam que eu resolvesse o problema de qualquer jeito. A resposta que eu dava para meus clientes na época é a mesma que eu vou compartilhar com vocês agora. A resposta na verdade vem da física e o fenômeno chama-se dilatação térmica. Na termodinâmica, dilatação térmica é o nome que se dá ao aumento do volume de um corpo ocasionado pelo aumento de sua temperatura, o que causa o aumento no grau de agitação de suas moléculas e consequentemente o aumento na distância média entre as mesmas. Podemos ver dilatação térmica, o fenômeno da termodinâmica não só no forro de gesso ou na construção civil como em vários outros setores, em vários outros lugares. Por exemplo, os trilhos do trem antigamente eles não faziam dilatação e como ele recebia muito calor, uma temperatura muito alta em cima dele, ele acabava sofrendo com a dilatação térmica. Nesse caso aqui, dilatação linear. Hoje usa-se as técnicas de dilatação não só nos trilhos de trem, mas também você pode perceber nas pontes e viadutos que é feita a dilatação sob o asfalto. Quem trabalha também, já trabalhou com mecânica, sabe que nas porcas e parafusos, como vemos nessa imagem aqui, se você aquecer a porca, ela solta do parafuso mais facilmente, porque ela se expande quando aquece o metal. Para você que é mulher também já deve ter feito esse procedimento no seu cabelo, o seu cabeleireiro está usando a termodinâmica para alisar o seu cabelo. Ele está aquecendo os fios do cabelo e assim a dilatação térmica está fazendo com que os fios long, né? Essa é a dilatação linear. Os fios ficam mais compridos e por isso eles ficam liso. Então o forro de gesso estala porque a temperatura aumenta muito, fazendo com que o material se expanda e quando a temperatura baixa, o material se contrai novamente. Por esse motivo que as reclamações dos clientes são mais frequentes no inverno, onde as mudanças de temperatura são mais bruscas, sendo que faz um certo calor durante o dia e bastante frio na madrugada, que é quando o gesso começa a retrair ocasionando os estalos. E também por isso que o forro de gesso estala mais em casas sem laje, naquelas casas somente com telhado que não tem laje. Nesses casos o calor é muito grande entre o forro e o gesso, ocorrendo assim o fenômeno. Outra pergunta que eu recebo muito, por que o forro de gesso trinca quando estala? Quando ocorre o fenômeno da dilatação térmica, alguns forros de gesso acabam trincando, não são todos. Isso acontece porque o forro está sem espaço para se dilatar ou foi totalmente colado na parede e o material não tem como fazer o movimento de dilatação. Devo me preocupar com essas trincas ou estalos no forro de gesso? A resposta é sim ou não. Sempre recomendo que dê uma atenção maior às trincas onde a fissura ultrapasse a espessura de um palito de fósforo. Nesse caso pode-se fazer um teste empurrando levemente com as mãos as duas partes do forro próximo à trinca, no objetivo de ver se estão separadas ou se a trinca é superficial. Outra questão preocupante é se o forro baixou próximo da fissura. Isso pode ser sinal de que arrebentou algum arame. Nessa imagem aqui nós vimos que tem um certo desnível de uma parte para a outra. Aqui também você pode ver que tem um certo desnível. Essa fissura aqui não é uma fissura superficial, ela é uma fissura bem grande, então podemos dizer que aqui tem um arame arrebentado ou o arame cedeu e o forro baixou aqui. Nesse caso é bom já chamar um esponjeceiro para fazer um buraco aqui no forro e estar examinando como é que ele está por dentro, porque de repente pode estar vindo a cair esse pedaço de forro. No caso dos estalos você não precisa se preocupar, pois a tendência é diminuir os barulhos com o tempo. Tem como consertar os estalos no forro de gesso? Infelizmente não temos o que fazer, já que é a lei da física atuando sobre o material. O que pode e deve ser feito para minimizar os barulhos no forro de gesso é a dilatação bem feita na hora da instalação. O forro de gesso em hipótese alguma deve ser chumbado ou colado na parede, é por isso que usamos os negativos de dilatação, também conhecidos como tabica. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal sobre forro de gesso, sobre parede de gesso e eu tenho um vídeo que fala sobre negativo de dilatação, tá? Se inscreva no canal, procure aí que eu tenho esse vídeo, vou deixar também na descrição do vídeo. E se você ainda não conhece, acesse blog do gessoeiro.com, eu tenho esse e vários, diversos outros artigos para tirar todas as suas dúvidas sobre gesso, drywall ou construção a seco. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha para ajudar na divulgação do canal e se inscreva no canal para receber nosso conteúdo. Obrigado e espero que esse vídeo tenha sido útil para você e até o próximo vídeo.